Gente, olha só, a ração da minha calapsita acabou, tá? O que que eu dou pra ela? Ração extrusada, às vezes, mix de semente sempre, né? O que que acontece, gente? Acabou, tá? Eu só vou buscar na hora que eu vou pra escola, levar meu menino, aí já vou aproveitar pra ir lá comprar. Mas o que que a gente pode fazer numa emergência? Acabou, não tem nada pra dar, o que que eu vou fazer? Cozinhei o ovinho. Aí, gente, peguei um pouquinho de fubá, tão vendo? Eu não usei essa parte aqui, não, tá? Só gosto de usar essa gema aqui. Aí eu vou misturar, gente, mas tem que misturar bem até ficar bem misturadinho. Quando tiver bem misturadinho, entendeu? Aí vocês vão colocar lá na vasilhinha da calapsita. Então, eu vou misturar bem, tá? Gente, olha só, depois de bem misturadinho, olha, ela já tá já querendo. Olha lá, ó, já tá esperando eu colocar, tá vendo, gente? Eu vou colocar e mostro pra vocês. Olha só, deu bastante, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar lá dentro, mas eu coloquei um restinho de mix de semente que tava aqui no potinho mesmo, tá? Por cima, gente. Eu vou colocar lá. E aí, gente, vocês acham se eles gostaram ou não. Olha só. Então, acabou a ração aí, gente, na emergência. Faz um ovinho pra eles, tá? Como eu disse, eu só uso a gema. Uma colherzinha de fubá. Mistura bem, gente. Mistura bem, até ficar bem soltinho. Tipo que fosse uma farofinha. Daí, vocês colocam, ó. Se o senhor não comer, você joga um pouquinho de mix de semente por cima, tá? Mas, com certeza, vão comer, ó. Como eles gostam. Outra opção é lindo cozido também, gente. Se tiver em casa... Gente, se inscreve no canal, dá um joinha no canal aí. Se inscreve no canal aí, que tem muitas coisas diferentes pra você. O meu canal é de variedades, que é... De variedades, né, gente? Então, é isso aí. Tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.